Fala galera do Youtube, galera bom dia! Galera aqui na cidade de Açú Hoje é dia 23 de junho né? 2022 galera Fazer esse vlogzinho aqui rápido Passando aqui na cidade de Açú hoje né galera? Tempo nublado aí como vocês estão vendo Galera eu tô aqui De frente a rodovera né? Esse ponto aqui é a rodovera aqui da cidade De frente a rodovera né? De frente a rodovera né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL